Depois de 28 anos de dedicação ao Banco do Brasil, Leda se aposentou em 2004 para cuidar da família. Mas nunca conseguiu ficar muito tempo sem trabalhar. Agora integra o time que vai auxiliar as micro e pequenas empresas a usar o crédito da melhor maneira possível. Eu sempre trabalhei ligado à pessoa jurídica, liberando crédito, porque o atendimento de pessoa jurídica é um atendimento muito amplo. Quando eu vi essa oportunidade do SEBRAE, não acreditei. Falei, esse edital é o meu perfil. 310 bancários aposentados foram selecionados para trabalhar como consultores de crédito na parceria entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. É o programa Senhor Orientador. A iniciativa faz parte do empreender mais simples, menos burocracia, mais crédito. E quer aproveitar a experiência dos mais velhos para melhorar o atendimento às micro e pequenas empresas do país. Esta inteligência guardada, de uma experiência vivida, e essa experiência vivida vale muito para o país, principalmente nesta explosão tecnológica que nós estamos vivendo. Cada profissional deve atender 10 empresas por mês até o fim de 2018. A expectativa é que 36 mil negócios recebam consultoria só este ano. Para o presidente Michel Temer, o apoio às micro e pequenas empresas é importante para o crescimento do país. O pequeno e médio empresário é que é uma das forças motrizes da economia brasileira. Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego. E agora, Fifi, você está ampliando com essa contratação que está sugerindo daqueles já com mais de 60 anos. Rodrigo é empresário de tecnologia e teve um projeto aprovado pelo Banco do Brasil pelo programa Empreender Mais Simples. Segundo ele, o crédito com orientação traz expectativa de sucesso. Se você não for primeiro um bom pagador e tiver planejamento, não vai ter linha de crédito que chegue para você. Mas ainda a importância de você adquirir conhecimento e daí também a importância desse projeto novo que a gente entrou, com pessoas mais velhas, para nos ajudar a também ter outras formas de resolver as coisas, porque a experiência conta muito.